E aí gurizada medonha, Luiz Tamioço falando da LTMotovlogger, falando aqui de farroupilha, Serra Gaúcha, interior do Rio Grande do Sul, a 110 quilômetros de Porto Alegre, a capital. Tudo bem com vocês, meus queridos? Antes de mais nada, né? Vamos deixar aquele joinha, aquele gostei, aquele like, esperto para ajudar a fortalecer o canal, não é mesmo? Então galera, além de movimentar a motoca, a Yamaha, muita gente pergunta que moto é essa, Uma scooter da Yamaha, modelo vendido no Brasil, a N-Max, o N-Max, como muita gente chama, de 160 cilindradas, Um motinho boa, que puxa bem, né? Um pouco mais potente que a PCX da Honda, que era a moto que eu tinha, pneus mais largos, estabilidade também muito boa. Mas vamos lá pessoal, o motivo de hoje é falar de algumas dicas simples, falando em dicas, né? Eu recomendo para todo mundo, vai estar na descrição desse vídeo, o canal da Le Miller. A Le Miller, e o pessoal que trabalha junto com ela, no canal dela, além de falar muito sobre questões ligadas ao sexo, ao comportamento, Comportamento do homem, da mulher, essas relações, enfim, tem dado muitas dicas bem legais, Para quem está começando no YouTube, para quem tem um canal que quer crescer, como ela quer crescer também. Então antes de mais nada pessoal, vamos chegar no canal, vai estar na descrição, né? Da Le Miller, e inscrever-se no canal dela, dar uma força lá. Se precisar de uma divulgação, ela ajuda a divulgar também, ela divulga canais, ela não faz live, Mas ela ajuda a divulgar canais que querem crescer, e ela dá dicas, né? Dicas bem importantes para quem, às vezes não é nem má vontade, Simplesmente ela, simplesmente as pessoas não se tocam de algumas coisas. Então eu quero aproveitar aqui também, já que a gente está dando um rolê com a motoca aqui, E pegar algumas dicas. O meu canal é um canal pequeno, tá? Um pouco também, porque eu não tenho lá muito tempo, E não trabalho com a moto, então fazer vídeos, realmente tem que se dedicar a fazer vídeos. Então, por exemplo, eu não consigo ter um vídeo diário, como muitos têm. Mas eu tento, quando faço, fazer vídeos bacanas, que o pessoal goste, né? Então, falando em dicas, né? Dicas para quem quer crescer, e dicas do que não fazer. Eu acho que eu vou até mais pelas dicas do que não fazer, para ficar mais didático e simples, né? O primeiro delas, manter a lista de canais aberta. Tá, se você não sabe como, busque no YouTube, que é bem fácil de encontrar. Tem um vídeo que eu fiz, que explica também como abrir a lista de canais. É importante deixar aberto, pessoal, para dar uma transparência para o seu canal, né? Dar uma transparência, mostrar que você não está se escondendo de nada. Caso alguém, né? Sabendo que não é possível, para quem tem um canal que vai crescendo um pouco, visitar todo mundo, sempre. Quem quiser, vai lá, dar uma conferida, ver se está inscrito. Confere, se inscreve de volta, tudo mais. Essa é a dica número 1. Manter a lista de canais aberta. Pessoal, não adianta participar de grupos, e eu vejo pelo meu grupo, o Amigos de Motovloggers, e só botar link, e não participar do grupo. Sabe, vai lá, joga um link, dali uns dias joga outro link, joga um link, link de vídeo novo, né? E não visita ninguém, não dá contrapartida, tá? Não vai no link que coloca, então nem fique no grupo, sabe? É um negócio que a gente está repetindo. Claro que não vai sair tirando todo mundo. Tem pessoas que alguns, por exemplo, do grupo Amigos de Motovloggers, que nem canal tem. Então, está lá porque gosta mesmo, da brincadeira, da discussão, para ver algumas imagens, alguns vídeos, para receber dicas e tal. Mas assim, vamos participar, galera. Vamos participar. Vamos participar. É assim, me visitem, mas eu visito. Porque só me visitem, me visitem, não funciona. Então, se você está num grupo, prestigie, visite. Aí você tem e adquire o direito de botar o seu link num grupo também e pedir que ele visite. Aí você passa a ter uma moral. Ou seja, a dica número 2, eu resumo. Coloque link, sim, participe de grupos do WhatsApp, sim, mas também vá visitar. Não fique só pedindo para os outros. Eu vou dar cinco dicas hoje, para não prolongar muito o vídeo. A dica número 3 é a seguinte. Não adianta entrar no canal, botar um comentário. Ah, me segue que eu te sigo. Se inscreve que eu me inscrevo. Não está errado, pessoal. Não é assim que funciona. Faça você a primeira etapa. Você tome a iniciativa. Vá no canal de quem você acha bacana, que fecha, que está no seu estilo. Seja de moto, seja de dicas de culinária, seja de dicas gerais, seja de um canal religioso. Vá nos canais. Se inscreva. Olha, cheguei, gostei, me inscrevi. Vem me conhecer. Vem me visitar o meu canal. Vem lá dar uma olhada. A pessoa vai ir, pessoal. Mas primeiro faça você a sua parte. De novo, eu estou repetindo. Parece a dica anterior, né? Faça você a sua parte. Vou pegar o trevo aqui para subir para a cidade. Como é que está? Está. Tranquilos. Faça a sua parte. Não fique pedindo. Me ajudem a ganhar inscritos. Faça a sua parte. Se inscreva nos canais. Se alguém recomendou um canal e você gostou, cite, diga, eu vim do canal do Luiz Tamioso. Estou vindo aqui, estou me inscrevendo. Vem conhecer o meu canal. Tem muitas vendas que falam que o YouTube não gosta, que bota inscrito, like, essas coisas. Isso é tudo balela, pessoal. Agora, realmente, tem que fazer a parte, tem que visitar os canais, tem que criar a sua comunidade. Está ok? Então, e última dica, eu diria que é muito importante, forme o seu grupo de amigos. Seja por você estar participando de um grupo de WhatsApp, seja por você ativar o sininho daqueles canais que você realmente gosta. Vá sempre, forme a sua turma, a sua galera de gente conhecida, gente que, quando você publicar um vídeo, vão lá. Como é o nosso caso, a gente tem, não é muita gente, mas tem aí pelo menos uns 50, que quando sai um vídeo, eles veem como a gente vai também. E desses 50, vai aumentando à medida que o canal crescer. Não adianta, nessa quinta dica, é uma dica mista, tá? Não adianta também você pegar e ter 4 mil inscritos e ter 20 likes, ter 10 comentários. Pessoal, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Provavelmente, seus inscritos são pessoas que você trocou numa live que nunca mais voltaram e nem vão voltar. Por quê? Porque não tem afinidade com o seu conteúdo. Porque não gostam do seu conteúdo. Seja ele qual for. Então, a quinta dica é essa. Forme o seu grupo de relacionamento. Seja fiel. Visite. Comente. Elogie. Deixe sempre o comentário. É muito importante deixar sempre o comentário. Tá, galera? Dizendo que você gostou, não gostou. Mostrando que você assistiu o vídeo. Tá? Porque não adianta também chegar, like, gostei, like, gostei, like, gostei. Tá, mas você assistiu o vídeo, meu amigo? Não, né? E não vou nem falar de quem fica preso no spam por assistir muito pouco tempo de vídeo. Ou repetir sempre o mesmo, copiar, colar com a mesma mensagem. Bacana. Adorei seu vídeo. Pessoal, o dono do canal sabe que você não assistiu. Sabe que você está enrolando ele. Então, forme seu grupo de amigos. Forme sua comunidade. Tenha seu público fiel. Crie seu grupo social. Sabe? Porque só pedir, ninguém vai. Feito, galera. Aproveitou a amarelinha. Então, essas são as cinco dicas que o Luiz Tamiosso, esse é o nome do meu canal, falando aqui de Farroupilha, deixou pra vocês. Ou seja, ajude. E você vai ser ajudado. Valeu, galera. Então, era isso. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.